O Senado aprovou em segundo turno o texto base da reforma da Previdência que estabelece novas regras para a aposentadoria. Bom, a votação vai ser concluída hoje com análise de dois destaques, ou seja, pedidos de mudanças no texto. 60 votos a favor e 19 contra. Reforma aprovada com folga. A idade mínima para se aposentar será de 62 anos para mulheres e 65 para homens. O tempo mínimo de contribuição será de 15 anos para todos. As mulheres terão que contribuir por 35 anos para conseguir 100% da aposentadoria, os homens por 40 anos. No caso dos servidores públicos, mulheres podem se aposentar aos 62 anos e homens aos 65 anos, ambos com mínimo de 25 anos de contribuição. A pensão por morte será de 50% da aposentadoria, mais 10% por dependente. E não poderá ser menor que um salário mínimo. O Parlamento brasileiro entrega a maior reforma da Previdência da história desse país para o Brasil e para os 210 milhões de brasileiros. Depois do resultado, a comemoração com a presença no plenário do ministro da Economia, Paulo Guedes. Apesar da vitória do governo com a aprovação do texto principal, a votação foi interrompida durante a análise dos destaques. É que um deles, o que trata sobre aposentadoria especial por periculosidade, gerou impasse entre os parlamentares. A sugestão do destaque é retirar o trecho do texto base que proíbe o trabalhador de acionar a justiça para solicitar a aposentadoria especial, o que ocorre com frequência, em categorias como o de vigilante, por exemplo. Se o texto for suprimido, a economia com a reforma deve sofrer uma redução de 23 bilhões de reais em 10 anos. Se nada for alterado nesta quarta-feira, a reforma deve atingir 72 milhões de pessoas, entre trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. A gente conversa agora ao vivo com o Yuri Askar, direto de Brasília. Yuri, bom dia para você. O que mais deve ser decidido hoje, hein? Bom dia, Roberta. O outro destaque permite a votação em separado da idade mínima da aposentadoria especial dos trabalhadores que são expostos a agentes nocivos. O texto aprovado pelo Senado não altera regras para a aposentadoria dos trabalhadores rurais, nem para a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC. Já os militares estão de fora da reforma porque uma outra PEC para tratar da aposentadoria deles já foi enviada ao Congresso e ainda vai ser analisada pelos deputados. Salso e Roberta.